Oh, velho, dá pra esse aí, ó. Aí, pega aí. Tô falando, velho. Quero matar todo mundo. Beleza, vamo trabalhar. Cadê o seu, velho? Ah. Ah, matei você, seu bosta. Ah. Vai, Q, que ele tá lá no fundo. Ah, não. Ah. Tá aí, ó, uma base sem que. Ah, base sem que é absurdo. Ah, depois de pegar a cara, né? Digo, se quiser, eu fago um exame de audição pra você. Tô minuto denak. Táboxito. Ah, não po. Ih, vai lá. Primeiro teste. Ah, não po. Aham. Aham, 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 aham. Aham. Aham, aham. Beleza, vamos trabalhar Quem me matar é gay Você vai morir Você vai morir Você vai morir Tira a terror FIER 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 A-ha! 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 Terrorist! A BIN! Aqui está o K1! Está no K1. Aqui está o K1! PORQUE! 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 Ah! Taino, homem! Prepare for battle! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire! Headshot! Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! ¡Assí, lightning! Fire in the hole! Fire in the hole! kmph O que é o tiro? O que é o tiro? O que é isso? MULTIKILL Ultima tabla do CC Trolley! o que é? 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 Um minuto! Um minuto! Olha… Ok, vamos trabalhar. Que duro! Que duro! Clearing the hole! Headshot! Putain the hole! Putain the hole! No, saut! No! What are you doing there? I'm not going to die. E aí E aí E aí E aí Nunca acreditei E aí 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 O que é isso? Prepare to fight.